Eu acredito com certeza que vocês viram a nova obra de arte da Rebeca. Meu Deus, eu fiquei muito empolgado com as novidades que apareceram pra gente. A hora que a nova abertura foi divulgada, eu tava no trabalho, mas eu parei na hora pra ver essa nova abertura do desenho que tá simplesmente incrível. Eu tô doido pra assistir essa última temporada, sério, de verdade, quem não tá também, né? Depois que a abertura saiu, muitos de vocês simplesmente flodaram meu Instagram, que tá aí na descrição, pra fazer uma review e análise, como nos velhos tempos, dessa nova abertura. E eu acho que eu não posso negar isso pra vocês, porque o Steven Universo foi um desenho que foi me conquistando aos poucos. Então, eu já perdi muito tempo nas épocas de reviews de novos episódios, porque, tipo, eu nunca fazia, porque foi me conquistando aos poucos. Então, agora é a hora. Vamos analisar essa nova abertura, que é bem pequenininha, mas que deixou muitas pessoas com os olhos lacrimejando de alegria. Ela tem 22 segundos de muita informação. Primeiro, nós vemos a turma clássica de Steven Universo, começando a música dessa nova abertura, que é a música We Are The Future, que foi adaptada do filme e ficou muito da hora. We... Depois, aparecem várias gems atrás deles, junto com as diamantes. E olha ali no ombro da Yela, olha que bonitinha, a coisa mais fofa do mundo dessa personagem. A Espinel tá ali, um pouco meio abugada, mas ela tá ali. E isso deixou muita gente feliz, porque não acabou o arco dela no filme. E isso foi muito importante, porque nós queremos ver muito mais dessa personagem, que eu tenho certeza que conquistou seu coração na hora que ela apareceu pela primeira vez. Então, temos aquela velha corridinha de sempre dos personagens, e o Steven tá com uma nova camisa preta, que eu achei muito da hora. É sério, uma curiosidade sobre ela. Essa é a mesma blusa, a mesma camiseta que o Greg usava quando ele era mais novo e conheceu a Pink. E agora o Steven tá com ela, talvez pra relembrar o começo de tudo. Eu acho que foi mais ou menos algo desse tipo. Então, nós chegamos na parte mais importante dessa abertura, que provavelmente apresentou os novos vilões pra gente. Ou não, nunca se sabe, né? Ali, nós podemos ver que tem uma Jasper. Aí, só resta saber se é a nossa Jasper ou se é outra. Se for a nossa, a Rebeca vai quebrar aquele ciclo de todos os vilões virarem amigos do Steven. E eu acho que isso seria muito... É, não seria previsível. Mas seria muito esperado, porque todos os vilões que tiveram na série simplesmente viraram amigo do herói depois que eles foram derrotados. Isso acontece sempre. Bom, ali também tem duas LAPs e uma Aquamarine boladona da vida. Eu acho que é a mesma Aquamarine que nós vimos nos outros episódios. Então, temos os três mais importantes, na minha opinião. Esse bicho verde, que parece que foi feito pelo Steven, porque tem a cara dele, como aconteceu com as pessoas de melancia lá, o povo de melancia. Só que parece que dessa vez, ele usou seus poderes em um cacto. E teve essa mistura louca aí, ficou desse jeito. Ficou muito legal esse monstro aí, se é que podemos chamar de monstro ou não. Depois, nós temos essa rosa aí, que parece muito ser uma nova diamante. Parece a White, só que rosa. E se isso for uma nova diamante, pode crer que vai ser insano a temporada. Porque, caraca, é uma nova diamante, vai ser muito a reviravolta. Porque todo mundo esperava que fosse só as que a gente acompanhou sempre. Só que daí aparece uma outra diamante, ainda mais uma outra diamante rosa. Será que teria alguma coisa a ver com aqueles monstros? Esses outros monstros aí, que estão nessa mesma imagem? Não sei. Vamos ver o que acontece. E por último, nós temos esse monstro gigante, que eu não faço ideia do que seja. Sério, eu não consigo imaginar o que seja. Mas se for para chutar alguma coisa, pela altura, eu diria que seria uma forma do cluster. Não sei. O que vocês acham? Até pela cor também, que lembra um pouco. Mas pode ser que não seja nada disso. Foi só um chute da minha parte aqui. Eu não estou dizendo que vai ser. Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu estou errado. Mas é um chute. Bom, agora o Steven finalmente tirou a carta de motorista. E está dando vários peões na rua com as Jams. De carro. É perigo. Os humanos e as Jams também estão conseguindo coexistir lá em Beat City. Isso é muito importante. Então, a abertura finaliza com o Steven Universe The Future. Isso foi muita informação para pouco tempo. Já quero ver as três diamantes lutando contra aquele monstro grande. Será que pode acontecer isso? Seria bem da hora. Bom, antes de finalizar, eu preciso dizer algumas coisas importantes sobre essa nova temporada de Steven Universe. Steven Universe The Future. Essa é a última temporada de Steven Universe. Foi confirmado. Essa é a última temporada. Esse é literalmente o final de tudo. Então, não adianta chorar. É o final. Igual quando seu cora de aventura, apenas um show e tudo mais. Infelizmente, acaba. E ela vai ter um número bem limitado de episódios. Ela não vai ser um reboot, nem uma nova série, nem nada do tipo. Ela é simplesmente o final de tudo. O Steven Universe original acabou na quinta temporada. Aí nós tivemos o filme, que foi uma espécie de cola para conseguir vir para esse final, que vai ser tipo um epílogo. E isso é muito importante e ficou bem legal. Eu acho que vai funcionar muito bem. Essa nova temporada vai se passar após os eventos de Steven Universe o filme. E será a conclusão final de Steven Universe. Já foi declarado. Não tem como voltar atrás. Tivemos uma pequena descrição do que vai acontecer em Steven Universe Future. Depois de salvar o universo, o Steven ainda está lidando com coisas pendentes. Mas, como ele já resolveu o problema de outras pessoas, ele terá que finalmente enfrentar os seus próprios problemas. Eu estou muito ansioso para isso. Mas, infelizmente, ainda não tivemos nenhuma data de lançamento. E eu não sei. Tipo, eu não consigo imaginar quais são esses problemas que o Steven está enfrentando. Será que tem alguma coisa a ver com o baú que estava na Júpula do Leão? Eu acho que pode ser. Acho que tem alguma coisa ali que deixou ele meio impactado. Vamos ver. Só temos a esperar. Quando sair, pode esperar que eu vou atualizar vocês. Caso saia alguma notícia sobre data ou algo do tipo, eu vou atualizar vocês. Beleza? É um compromisso que eu estou tendo com vocês aqui. E aqui, eu deixei os meus últimos dois vídeos para vocês continuarem acompanhando o canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto